Veja aí, ginásio completamente lotado, o primeiro saque do jogo é para o Dentinho. Campeão da Superliga com a Ubra em 2003. Começando para você, Canoas e Cruzeiro aqui no Sport TV. Felipe já tentando definir, foi buscar o Bosquinho, o Dentinho. Trabalho passa e Serginho Willian na inversão. Primeira bola que chega na mão do Wallace, ele já coloca no chão. O Cruzeiro já marca o primeiro ponto do jogo. É um dos jogadores, um dos centrais no time do Paulão. William, outra bola para o Wallace. Uma defesaça do Dentinho. Passa de graça. Serginho, Willian distribuiu pelo meio, pancada para baixo agora do Acácio. A vitória de virada do SESI, 3x2 no Rio do Sul. Grande saque do Cruzeiro, Jeff. De mancheque para Minuzzi, ele passa de graça, vem contra-ataque Cruzeiro. William, naquilo que tem de melhor foi salvar o Jeff. Minuzzi, Jeff outra vez no mergulho sensacional. Minuzzi, sobre o bloqueio do ponto do Canoes. Que jogadaça, Carlão. Ele já inicia uma partida com muitas defesas, uma atenção muito grande do Canoes. A gente viu aí a defesa do Jeff, cobertura funcionando muito bem. E depois a tranquilidade do Minuzzi, largar essa bola atrás do bloqueio. Ficou difícil para a defesa ali do Cruzeiro. Tente isso, né? O Cruzeiro também, uma equipe acostumada a esses jogos. Virou o Acácio. Ele mudou, né? O seu saque. Veio num tático. Bérgamo. Lá no fundo de quadra. Bola na saída de rede. Ponto de Bérgamo. Ponto do Canoes. Vê como chegava, né? Um bloqueio quebrado do Douglas Cordeto com o Felipe ali. Aí o levantador do Canoes. Sacando no Leal. Passe para o William. Vem de graça essa bola. Salsa botou para baixo. Ponto do Canoes que esboça a reação, né? Diminui para dois a diferença. Uma passagem excelente no saque. Forçando, buscando aí. Sacando o Bérgamo. 13 a 12 Cruzeiro. Serginho. Bola na mão do William. Distribuiu para Leal. Bloqueio pegou. Levanta a Serginho. Lá do outro lado. Para Wallace na saída de rede. Você vê que ele ataca de trás da linha dos três. O Wallace é jovem jogador. Jogou muito bem. Essa última Olimpíada foi um dos destaques. E uma surpresa interessante. Suportou ali uma pressão muito grande na Olimpíada em Londres. E aí o Leal, né? Que chegou em meio à disputa do Campeonato Mundial. Sacou bem, mas o Canoes conseguiu a resposta no ataque. Está aí o Minuso. Confirmou o seu ataque. O time do Canoes. Levantamento do Jotinha. Está aí, ó. Bloqueio simples. Ele encarou. Jotinha. Serginho na mão do William. O Wallace de novo com o bloqueio duplo. Insiste. O William ali com o Douglas Cordeiro. E essa bola vai encaixando. É a bola que está salvando o Cruzeiro. Dessa vez saiu um pouco baixo, né? Mas categoria do Douglas também. Ele tem esse tempo esquerdo muito bom. Se virou bem na bola, né? Faltou um pouco mais de posicionamento na defesa do Canoes. Que tem nesse fundamento também um excelente momento na Superliga. Por isso a bronca foi maior em cima do Salsa. Aí o Douglas, ó. Saque dentro. Confirma aí o Cruzeiro porque detém o melhor índice, né? No ranqueamento de saque da Superliga. Sétimo ponto do Douglas Cordeiro nesse primeiro set. Sacando o Gustavo. Vem a pancada lá no fundo, Leal. Bola para o William. Deu tempo dele olhar. Na inversão. Para o Wallace. Desce outro bloqueio. Dentinho. O Canos ligou no final do set, Canoes. Ligou e continua uma passagem excelente. O Biaquem funcionando muito bem. Quando tem oportunidade do contra-ataque. Tem que forçar sempre o saque, né? As opções do William são muito grandes. E principalmente nesse primeiro set. Jogou muito com a primeira bola. Obviamente que o saque forçado passa. É um perfeito. Sacando o Gustavo. Vem a pancada lá no fundo, Leal. Bola para o William. Deu tempo dele olhar. Na inversão. Para o Wallace. Outro bloqueio. Dentinho. O Canos ligou no final do set, Canoes. Ligou e continua uma passagem excelente. Biaquem funcionando muito bem. Quando tem oportunidade do contra-ataque. Tem que forçar sempre o saque, né? As opções do William são muito grandes. E principalmente nesse primeiro set. Jogou muito com a primeira bola. Obviamente que o saque forçado passa. É um perfeito. Felipe vai sacar. Aí o Cruzeiro. Pressionado. Bola para fora. Tem de novo a bola do set e o Canoes. É só concluindo até o trabe. É do chancha, né? São dois contra-ataques importantíssimos nessa linha de rede. Um bloqueio. Terminar a vitória do Cruzeiro. O set é longo. Vem aí o Wallace. Outra pancada. Passe na mão do Jotinha. Saída de rede para Bergamo. Ponto do Canoes. Toque na rede do Acasso que fica discutindo com o segundo árbitro. Vai sacramentando essa rodada inicial da Superliga do segundo turno, né? Sets longos. Minuzzi. Bola no chão. Consegue a defesa. O Willian no levantamento para o Wallace. Sensacional o Wallace para marcar o ponto da vitória do Cruzeiro. Um set equilibrado. Um set longo. E o Cruzeiro faz 31 a 29 no primeiro set. E em São Bernardo está 20 a 20. O tie-break. Pra você ter uma ideia, né? Errou outro número que comprova. Essa igualdade. Jogos quentíssimos. Assim como começa, né? O segundo set. Em Canoes com o Xancha mantido. Como titular já marcando o primeiro ponto do time da casa. Quase levou o Canoes à vitória. Ele força. De novo no Leal. Tem sido caçado pelo Gustavo. Felipe. No bloqueio. A bola é boa. Contra o Canoes que abre 6 a 4. Saque é de Acácio. Vem de pancada. E se voltar, volta de graça, né? Salsa. Douglas. O Willian. Bola chutada para o Felipe. De novo o bloqueio amorteceu. Contra-ataque Canoes. Jotinha empurrou para o Dentinho. O Dentinho também fica no bloqueio. O Willian. Chamou de novo o Felipe. O bloqueio do Canoes encaixa. Só que a bola voltou fora. Por isso a bronca do Salsa ali, né? Com ele mesmo. Para quebrar o ritmo. Aí o Jotinha de novo distribuindo pelo meio com o Gustavo. A bola foi para fora, mas não, né? Houve um desvio. Uma pequena discussão. Olha, o primeiro do Gustavo com o Acácio. Ela foi fora, né? Não houve o desvio, Camão. Realmente não tocou, enfim. O primeiro lá. Vamos desculpar. Fazia divertido. Não pode ficar... Você deve rir. Sei que a televisão não sabe o que vocês estão falando. Sei que vocês estão tudo comigo, mas não podem rir, tá? Pegue a mão e ele está divertido. Vem pancada. Felipe. Passe na mão do Willian. Pelo meio com o Acácio. Vão vantagem. Canoas vai abrindo. Sacando o Enoque. Serginho. Nem voltou. Ponto. No saque de Enoque. Olha o Canoas aí, hein? 18-15. Bloqueio já chega completamente sem saber o que fazer. Douglas. No Enoque. Jotinha. Com o Gustavo. O jogo continua, né? E agora o Cruzeiro marca o ponto. Os dois times pararam. O bandeira deu, mas a bola foi na mão. Jeff. Jeff. Jeff, a bola foi na mão. Sim, na mão. O bandeira deu, mas não. A bola foi na minha, na mão. Foi na mão. Foi na mão. Foi um pouco mais. Mas deu na mão, Minuto. Vai, tranquilo. Na mão. A bola tocou no chão. O Beal chamou pra ele a responsabilidade do lance. É ele quem tem que dar a palavra final, né? O Acácio. Bem pancada. A bola cai do outro lado. Incrível o saque do Acácio. Só resta sorrir, né? Essa bola é muito difícil. Muita sorte também do Acácio. É uma bola complicada. Mais um saque pro Acácio. Enoque. Passe pra Jotinha. Bola na saída. De novo o bloqueio. Felipe com Douglas Cordeiro. E a vitória do Cruzeiro. 25 a 23. Chegará a 27. Ou seja, a um ponto apenas do Rio. Começando aí o terceiro set com... Felipe pisando. De fundo ali numa pipe. Uma repetição aí. Pisou. Meteu o pé esquerdo na linha. É a Superliga masculina pra você aqui no Sport TV. Grande saque agora do Maurício. Falávamos dele. Aí, ó. Demonstra todo o seu potencial pra empatar o jogo. Tem que ter um pouco de calma. Aí o Minuzi. Felipe. Bola pra William. Distante da rede. Vem Felipe. Bloqueio o duplo. E aí o Acácio, né? Que pancada a bola tá em jogo. Ponto do Canoas que salvou de forma espetacular. Linguíssima jogada dos dois lados. Primeiro tempo levantado do William pro Acácio. Olha que bola linda. E depois a defesa do Jeff. Salvou com uma tranquilidade, né? A pancada do Acácio. 25, 21, 25, 20 e 25, 21. Bem diferente, né? Já nesse começo do segundo turno. E tem o Canoas aí encarando nesse terceiro set. Ponto do Diego. Douglas Cordeiro. Saca no fundo. Enoque. Na mão do Jotinha. Conseguiu levantar. Bem pro Xancha. O Maurício encarou. Botou no chão e mais um ponto de bloqueio do Cruzeiro que empata o set. E agora no simples. Teve paciência. A gente viu na repetição das câmeras do Sport TV. Ele deu uma passada pra dentro. Voltou. Esperando a bola do Xancha. 31, 29, 25, 23. Maurício. De novo com o passe na mão de William. Pra dar confiança pro Wallace, né? Bola no chão. Certíssimo. Essa vez girou na diagonal. Onde tem mais espaço. Mais um contra-ataque perfeito. E aí a conversa dele com o seu técnico, Marcelo Mendes. Igual com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem levado vantagem. Como foi no primeiro e no segundo set. Tem que buscar uma distância maior aí o Canoes. E aí o jovem Diego. Felipe. Passe na mão. O William fez o levantamento. Foi cobrir ali. Conseguiu o Jotinha. Mais uma chance de contra-ataque com o Wallace. Botando pro alto. William. Bola baixa. Balandragem total agora do Maurício, hein? E o William brinca de levantar, né? Foi de manchete agora. Consciente do que ele tava fazendo. Uma bola rápida. Um curtice aí, né? Na repetição. Olha aí, ó. Que bola linda, né? Ele brinca dentro da quadra. É um levantador excepcional. 36 anos o Rafinha. Serginho. Pra William. Botou pro Felipe. Que pancada pra passar por um bloqueio que já tava em cima. É. O William sentiu. Tá o Rafinha ali. Um bloqueio um pouco mais deficiente. Mais baixo. Um levantador que não tem nesse fundamento. Um força. Eu acho que ele tava totalmente fora da rede. Vem tranquilo. Sacou no dentinho. Rafinha chutada na ponta. Consegue trabalhar o contra-ataque. Vem o William. O passe. Saiu pro Maurício. Cruzeiro fecha o jogo. Neste ataque de Maurício pela entrada de rede. Vitória do Cruzeiro por 25 a 23. No terceiro set. Cruzeiro. 3 sets a 0. 31 a 29. 25 a 23. 25 a 23. O Cruzeiro. Mantém-se na segunda colocação. Um ponto atrás do Rio de Janeiro. Cruzeiro. 3 sets a 0. Cruzeiro. Tchau. 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 Obrigado.